Música Música Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta O vento não é frio nem desafio, o vento é fresco, sutil, girando o ar Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Sem ninguém o vento vem, eu abro a porta e deixo o vento me levar Sem sombras, com ondas, o vento é brilho, é força do mar Sem brumas, nas alturas, os olhos me comentam os ventos lá Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Com uma pena, semente, complemento, uma árvore complementar No firmamento, unsentos gotas, cores a se fumar Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Abra a porta e deixe o vento passar, abra a porta Com o tempo, os ventos passam e os homens no mesmo lugar Como a criança cresce, homens envelhecem, acaba tudo no mesmo lugar Bom dia, primeiro, de onde você é? Eu nasci em Ribeira, município de Itabaiana Sou tabanense E há quanto tempo você faz essas obras? Essas obras já vai fazer 40 anos de escultura Quantos anos você tem? Agora eu fiquei curioso, quantos anos você tem? Eu estou com 55 anos E como é que você descobriu esse dom? Como eu comecei? Você descobriu o que é isso? Na Ribeira, há 40 anos, eu trabalhava na roça, na Casa de Farinha E chegou um pintor, o Caan, na Ribeira A gente não sabia que existia nem arte, né? E aí ele começou a pintar os quadros E a gente começou a se interessar pela arte, pela história, né? E aí meu irmão começou a fazer escultura Depois eu segui meu irmão E de onde é que vêm as inspirações para a sua obra? As inspirações As inspirações vêm da... É o momento do artista, né? Por exemplo, o nu em pedra Claro que vem do feminino, né? E a santa vem daquela coisa angelical Daquela coisa que quase todo escutou Começou fazendo santo, né? No meu caso eu comecei fazendo exóticos No interior chama promessa Pagar promessa Aquelas cabeças de promessa Pé, mão, essas coisas, né? Boa tarde Vou fazer alguma apresentação Aqui é Marlon Delano Como ele se auto-intitula Eu acho que em Sergipe Um dos grandes produtores de curtas-metragens Queria perguntar logo de cara O que foi que ele inspirou Quais os diretores Qual o cinema que ele inspirou A começar a fazer cinema Filmes, curtas-metragens? Então, eu não tenho um diretor favorito Eu assisto geralmente muito filmes Pela estética do filme Eu gosto bastante dos filmes de Almodov Porque é um cara que consegue botar A tensão dos filmes Com muitas cores Que muitos não conseguem Geralmente filme de suspense Assassinato ou terror Geralmente tem aquela cor mais fria E ele usa cores quentes para fazer um... É diferente, assim, entendeu? Eu, como um... Um bom ouvinte de rock'n'roll São músicas que me inspiram bastante Eu curto muito essa estética do terror Embora os meus filmes... O primeiro de terror que eu fiz Foi agora, recente Que... Foi assim, eu... Eu estou experimentando muito essa área Eu já fiz muito sertão Eu já fiz filme de comédia De ficção Então, é a primeira vez que eu realmente Consegui entrar no terror E foi uma área que eu me dei bastante bem Que eu suspeitava que eu já ia... Já ia gostar, assim... E... É isso, assim... Beleza Tem alguma produção, assim, que você Tem um carinho especial que você fez Que você acha que não é... Esse é um do... Meu primeiro ponto alto, digamos assim Tem, sim Foi o penúltimo curta que eu fiz Ele se chama Vida Social Ele... Ele fala sobre os preconceitos que existem na sociedade Que ainda estão camuflados, assim Então, é um curta de três minutos Mas que ele... Ele mostra... É... Muitos preconceitos em... Em um único vídeo, assim Muito pequeno É... É... O... O ponto de partida é o preconceito com a mulher Mas que envolve todos os outros preconceitos Com negros, satuados, gays e... E afins E, assim... Eu acho que ele foi o meu primeiro ponto alto, assim O curta que eu fiz Que ficou esse Eu gostei de verdade Mesmo ainda tendo feito o de terror Que eu gosto bastante E ainda ele é o meu preferido, assim Pela abordagem do tema E da forma como ele foi feito Pronto É... Você já concorreu a alguns prêmios Até eu... Não tenho um histórico tão grande de você Mas vi que você ganhou alguns prêmios E aí, como é você participar dessas premiações Concorrer Ser um representante de Sergipe Até nem estar a Baiana Que é um lugar menor Nessas premiações Como é isso? Não, isso é muito bom, assim Melhor ainda pelo contato E a divulgação que a gente tem fora, assim É... Os festivais que eu fui fora de Sergipe As pessoas ficam, tipo, abismadas Quando vêem um filme, assim, de Sergipe Que é bem feito Porque muita gente Não sabe o que é que tem uma cena de audiovisual, né De vídeo Que, na verdade Sempre teve Mas era aquela coisa na gaveta, sabe Fazia e não tinha como se expandir Hoje em dia, com a tecnologia Isso tá muito mais fácil de escrever em festival Hoje em dia a gente manda o filme pela internet Antes você tinha que pegar um rolo de filme gigante E mandar pelo correio E pagar um preço por isso É... O mais interessante, assim É que eu concorri em festivais Que tinham filmes que eram feitos Com material muito avançado Câmeras do HD Enquanto eu ainda tava naquela camerazinha digital E mesmo assim Eu ainda venci o festival, sabe Então isso foi o que me deu a maior motivação Pra continuar Eu percebi que não é a tecnologia que faz o filme Sim, o roteiro do filme A fotografia do filme A ideia do filme, na verdade Em si É... Pra finalizar, o que você almeja pro futuro, assim Quais são os seus planos pra partir de hoje Algum novo trabalho Ingressar, já que você faz muito curtas Ingressar em algum longa Quais são os seus planos? Então, plano existem muitos roteiros Eu devo ter uns 25 já escritos, assim Desde a oitava série até hoje em dia Tem muitos roteiros escritos A questão muito... O que mais me dificulta mesmo é o tempo, assim Conciliar o trabalho com fazer filmes Porque quando eu paro pra fazer um filme Eu não tô ganhando dinheiro ainda por aquilo Então, às vezes O bom, assim Que muitos amigos participam Então é tudo uma brodagem, né É um que ajuda o outro, assim Um ator que quer atuar no filme Então um puxa o outro Mas essa é a questão do tempo mesmo Longa-metragem eu ainda não me vejo fazendo longa Porque fazer curta já me dá uma dor de cabeça gigante, assim Fazer longa... Eu ainda não me sinto preparado Eu ainda tô na faculdade, assim Eu sou estudante Então eu tô só experimentando, assim Eu não tenho os meus curtas ainda como um curta de festival mesmo, sabe Eu ainda não consigo vê-los como um filme mesmo, assim São umas experimentações mesmo Mas o pessoal gosta muito, então Devo estar indo no caminho certo Hoje eu vou entrevistar Pabllo Carranza, cartunista, desenhista, roteirista Entre istas, istas e istas De primeiro eu queria saber, assim Quais foram as suas influências De onde foi que você começou Qual foi a ideia pra começar a desenhar, fazer cartoons De onde foi que surgiu o estalar Assim, pra você começar a trabalhar com quadrinhos e cartoons Bom, eu sou da geração que cresceu além da média Uma das gerações, porque a média tem várias Revista média Então eu sempre fui Sempre tive vontade de fazer quadrinhos e tal Ser cartunista Só que queria ser cartunista de desenho animado Mas depois quando eu fui crescendo Eu meio que esqueci, assim Aí o que me motivou mesmo A voltar a desenhar e começar a fazer quadrinhos Foi quando eu conheci esse quadrinho do Robert Crumb Que até o primeiro livro que eu peguei Que eu Dei uma explosão, assim Foi o que ele faz com o Harvey Peaker Que é o Bob Harvey Então minhas influências é isso É médio e Cartunistas Principalmente os cartunistas underground Que fundaram esse Fundaram Não fundaram, mas pelo menos Fizeram aparecer nessa cena underground Que foi no final da década de 60 Na Califórnia, em São Francisco Minhas principais fãs são E a médio Esses caras e a médio Bom, você concorreu no prêmio HQ Mix De quadrinho Acho que foi de 2000 Somos quadrinhos de 2012 Se a vida fosse como na internet, né? E você ganhou, acho que foi com o melhor Foi publicação de humor Melhor publicação de humor Pronto, em 2012, exatamente E aí como é receber o Oscar do quadrinho nacional Que é uma premiação máxima Quando você ganhou até Porra, velho Nem pra... Eu podia ter sido eu Mas é lógico que eu não sei desenhar Nem fazer roteiro Então é um... Como foi a emoção? Como foi pra você? Não só a emoção Como a partir do dia que você ganhou esse prêmio Como foi que sua carreira passou a ser? Bom, pra... Eu fico muito feliz, claro É um prêmio que eu sempre quis Todo mundo que faz quadrinho Sempre tava pensando Pô, eu queria ganhar o Arquimia E isso aqui e tal E melhor ainda que o troféu eu ganhei Eu achei o mais claçudo Que é o Los Três Amigos Foi o mais foda E foi isso Sei lá Você... Enfim, é um... É um estimulou mais Pra você Mas teve alguma diferença Depois que você ganhou Em relação a espaço A editoras? Por enquanto não Mas eu ganhei tem pouco tempo Acho que tem uns dois meses atrás Que eu peguei o prêmio Até agora eu não... E como foi também trabalhar com o Maurício de Souza? Você fez parte de um dos MSP 50 Do aniversário de 50 anos Da turma da Mônica E você foi um dos integrantes Teve a responsabilidade De usar seu traço Com a turma da Mônica Como foi fazer isso? Teve contato com o Maurício de Souza? Tive depois, assim Quem me chamou foi Sidney Guzman Que é o editor Desse livro do MSP 50 Que trabalha Do Chusma de Souza Ele que me chamou E era isso Era você pegar um personagem Do Maurício de Souza E pirar Fazer uma história Sobre o personagem Aí, enfim Minha experiência foi Legal Apesar de ter tido vários Tipo, fiz uma história E voltou Eu tive que fazer outra Porque era muito... Porque, assim Como é Maurício de Souza Você tem que se preocupar Com crianças e tal E eu já fui fazendo Tipo, chutando o balde E não deu certo Fiz uma história do Jotalhão Que era Tipo, o Jotalhão tinha sido demitido Do Maurício de Souza Produções Aí, sabe que ele Ele é do Estrada Tomate Sica Aí, a história era essa Tipo, o Jotalhão tinha sido demitido Do Maurício de Souza Produções Vivia de dinheiro De três autorais Do Estrada Tomate E aí, ele vivia deprimido Fumando Bebendo Assim Aí Aí, eu mandei a história E tipo, roteiro só Na verdade E aí, voltou Assim Não pode Não pode Aí, eu falei Ah, mas o que é que não pode? Não Não pode nada Inclusive, esquece esse personagem Não use o Jotalhão Use outro Aí, lá, beleza Aí, fiz o Chaveco Mas acabou ficando legal Assim, a história E Bom Você ganhou o prêmio Trabalhou com o Maurício de Souza Mas Para o futuro Qual Os seus planos para o futuro? Você está lançando Acho que um quadrinho agora É E aí O que é que você Vê Mais à frente Para a sua carreira? Ah, o que eu estou lançando agora É tipo É um revistinho Com vários cartunistas Não é meu Assim, muito Assim, né Não é um trabalho só meu Mas Eu penso nisso mesmo Lançar Mas É Uma Uma revista só minha Eu gosto de revista ainda Assim, eu queria ter Revista Então, eu estou Fazendo uma revista minha Quero lançar Acho que próximo ano Devo lançar E é isso Não sei Eu não Tenho muitos planos Maquiavélicos Nem mirabolantes Futuro Não Tá certo Estou aqui com Roberto Santos Que está com o stand Na Bienal E assim Ele é um Cara que De uns Dois anos Para cá Ele começou a se encontrar Com a fotografia E me diga Como foi que você Se encontrou Você já tem Dado outras coisas Também Com sucesso Mas isso foi onde você Se aprofundou mais Eu Na realidade Faço fotografia Desde os meus 11 anos de idade Eu tenho Essa paixão Pela prática De fotografia Desde quando eu era pequeno Mas só Dos últimos 5, 6 anos Que eu comecei A pensar Em produzir Resgatar A fotografia Como algo Que pudesse Gerar alguns frutos Gerar livros Exposições Antes disso Era mais a prática Mesmo da fotografia Então comecei A pesquisar Comecei a colecionar E está aí Essa paixão Pela fotografia Já Tenho praticamente 3 livros Sobre o tema Da fotografia Que é o Joãozinho Retratista O livro branco Da fotografia E hoje Lançando O álbum De Itabaiana Com 170 fotografias Antigas De mais de 100 anos Muitas delas 120 anos De nossa cidade Fala um pouco Assim Como foi o processo Para você fazer Esse último livro Que você está lançando agora Início da década De 70 O desembargador Vladimir Souza Carvalho Então ainda advogado Começou a pesquisar Recolher fotografias E pensar em produzir um livro Um álbum mesmo De fotografia Com essas fotos antigas Legendadas E em 78 Mais ou menos Ele parou a pesquisa E arquivou Mais ou menos Em 2006 Para 2007 Eu comecei A fazer a mesma pesquisa Sem tomar Sem saber Que ele também Tinha o mesmo projeto E há uns dois anos Eu fui mostrar O meu projeto Em andamento Só olhar aqui Meu projeto Eu quero fazer um álbum Eu vou te mostrar uma coisa Eu também fiz algo parecido E ao invés de cada um Ficar no seu canto E fazer um livro Diferente do outro Ou igual A depender do andamento Nos reunimos E lançamos hoje Esse livro Então foi uma parceria É o primeiro livro De Vladimir É o meu É o primeiro livro Em parceria Que os outros 22 ele publicou Sozinho Então é um Ótimo livro Para quem gostar Mesmo Da fotografia Antiga Quem gostar Do saudosismo Eu já digo logo É Itabaiana O nome do livro É Álbum de Itabaiana Opa Eu estou aqui com o Jame Sou organizador Da Bienal E assim Eu queria saber Como foi o processo Para chegar até Até ficar assim Que ficou perfeito A festa Olha Isso aqui nasceu Você tem uma lenda viva Sobre isso Você vem documentando isso Isso aqui nasceu Dos movimentos culturais Da cidade Itabaiana Dessa mesma geração Da sua geração Da minha geração Da geração de Ademir De Adelardo Isso aqui nasceu Do Casa Grande Isso aqui nasceu Dos movimentos de rock Que a gente fazia Na Pedra da Feira No Calçadão Isso foi evoluindo Foi evoluindo Agregando pessoas fantásticas Pessoas como Júnior da Perfil Que montou uma revista No estado de Sergipe É a única revista Que funciona há 13 anos 13 não Acho que há 15 anos Ou é 16 Uma coisa assim Quase 20 anos De revista Perfil Por exemplo Da FM Itabaiana Que tem uma cabeça jovem De um novo diretor Que pensa que a cultura É importante E entende que a cultura É importante Todos esses movimentos Geraram Gerou na sociedade Um glamour Uma vontade maior De patrocinar a cultura Aí veio o Edson Da Edson Incorporadora Que gasta Parte do que ganha Com a cultura também Porque entende Que só assim A gente vai transformar A sociedade Tudo isso Tudo isso rendeu Não só Para quem organiza Mas para toda a cidade Para as pessoas Que amam a cultura Esse presente Porque para mim Isso é um presente É um presente Que eu vou guardar Para contar para os meus filhos Vou contar para os meus netos Vou dizer a minha filha Um dia a gente montou Uma Bienal do Livro Se ela estiver na 70ª edição E ainda estiver por aqui Eu quero estar assistindo isso Sabe Eu quero estar sentado Em cadeira Cadeira de roda Mas eu quero viver isso Eternamente E o que melhorou Do ano passado E o que vai melhorar Para o próximo ano agora Então A edição passada Ela aconteceu No espaço menor Essa já foi No espaço maior A gente utiliza Três espaços A Câmara dos Vereadores O Ciro é trama Amanhã vai ter carros Os carros antigos Na verdade O nosso sonho Se você perguntar O que é que você sonha Eu sonho mais do que isso Eu sonho um evento Em que a cidade se mobilize A cidade se mobilize Um evento em que Esteja acontecendo Simultaneamente Na praça Na praça de eventos Acontecendo algo Na CEDEL Acontecendo também Na Atlética E na Pedra da Feira Nas ruas da cidade A gente viva a cultura Um grande festival A Bienal se transforma Em um grande festival Em que as pessoas Possam não só Lançar livros E vender livros Como também Sentir Sabe Ter aquela sensação Interna De que está acontecendo Porque as vezes Você está aqui dentro Você acha que todo mundo Sabe o que está acontecendo Pela quantidade de pessoas Que vem Mas não é verdade É preciso que a cidade Sinta Suspire Transpire Cultura Música 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 Música